Peguei outro Nossa, pegou na pedra Volta O vento tá muito forte Entenda aqui, analisa João vem atrás de mim Já sabem que eu tô aqui Passou direto Cara sortudo Passou no braço dele Não tem Pegar no silêncio agora, viu Volta eu trocar a corda Se a gente se apostar, não tem problema não Os caras tão aqui Tá doicado, tamo junto O cara aqui dentro GG Nossa missão tá ali dentro E a Gisele E a Gisele Os caras tão brabo Os caras tão brabo Ó Timão Mantém Ouvido Esse novo mais nada na vida dele Cara, tem um cara descendo ali Na nuca Outro passando aqui Na nuca E outro Com calma Com calma que a gente tá com frio A gente tá com muito frio Cara Aí mais um O bagulho tá doido, hein Top, William Massa, mano E aí O que que cês tá achando, meus brabo Estamos chegando, hein Vamos na ouvido Ó Testemunhando esse abate Desse aqui Já tem tudo aqui Deixa a arma em tiro único agora Pra lá Peguei minhas costas Peraí Não tem Entendi Não tem Na Pega minhas costas Volta Não, aquele lá em cima Desse Desse fechei aqui eles ainda estão me procurando o carlos josé compartilhou o leite eliminado temos nossa missão eliminamos o comandante se não me engano faltou uma máquina para a gente destruir já era vamos libertar o prisioneiro agora está livre irmão pode vir é isso primeira missão cumprida GG no chat que agora a gente está próximo a gente vai para outra base ponto de checagem da Weasel está bem próximo da gente vamos aproveitar nosso helicóptero que está por aqui pegar o máximo de munição que tiver tem uma aqui também para a gente GG é só o início dessa live insana hein bora Luiz bora meus brabos como é que vocês estão tudo tranquilo tudo de boa informação também para a gente obrigado Juninho Pereira tamo junto meu brabo informação localizar o caminhão encontrar o esquadrão marca ok vambora helicóptero está na mão vamos saltar em cima daquela base é agora hein é a base que eu queria tem uma base aqui ó do outro lado mas é aqui tá bom essa base mesmo também na verdade ele não é uma base aqui tem outra base puxei o esquadrão está ali pegar todo mundo por cima GG não cai vão ali eles errei o cara patrulha sentinel eliminada mais uma missão cumprida vamos pra cá 3k e 1k 1km aqui na frente partiu agora toma pé no meio das montanhas e tem cara com a gente hein tem sempre cara por aqui agora Ivan helicóptero olha só tava passando embaixo da gente tava passando embaixo da gente e aí e aí e aí tem cara aqui na frente muito cuidado todo cuidado é pouco timão missão tá próxima e aí tem uma geleira e aí e aí e aí o que tem por aqui tem por aqui você tá doido bora Luiz bora Wesley bora Rodrigo isso aí galera tamo jogando no PC tá bom pra quem quiser saber o nome do jogo exclamação BR no chat tá bom tem cara pra cá tomar cuidado ó tô ouvindo voz tem cara na entrada do túnel está em cima de um túnel galera tem cara na entrada dele tem uma base bem a frente a 400 metros que é a nossa missão eita é aquela missão brava hein tem um, dois, tem sniper tem tudo aqui é um atirador tem um carro passando aqui tomar cuidado cheguei e aí é um atirador o 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 Vamos pegar eles no encontro Timão Se liga Já coloquei a lança-granada GG Bora bravos Não tem daqui, tem cara ali ainda na esquerda E pode ter cara nessa base ainda Sniper Geralmente aqui tem um sniper Não sei onde ele tá Eu vou cuidar de a pouco Agora a gente vai tretar com os ovos, hein Os ovos são bravos A gente tem que resgatar algum Prisioneiro lá dentro da base deles E é bagulho doido, é sinistro Sinistro Travessa rápida Fazer o funk por aqui Tem muito cara, muito Já vi o sniper Mas tem um detalhe, peguei ele de surpresa GG Não tem aqui que pode ter cara passando Eu vou implantar uma mina Sniper Tá pegando também na encolha Aqui geralmente são dois Sapatinho Não houve, não houve, não houve GG Tem mais um por aqui, hein Tem mais um por aqui, hein Toma cuidado Já vejo Não vejo o cara daqui, galera Eu acho que eu vi a perna dele Calma Vamos ligar a termal Eu acho que é ele aqui Mas não tenho certeza Já vi Perdeu o capacete Melhor jogo já Bora, bravo Bora, Neuza Bora, Gabriel Galera, exclamação BR Pra saber o nome do jogo, beleza? Digita exclamação BR no chat E quem é novo na live Digita eu sou o novo E quem é da antiga Digita da hora Opa O sniper me ouviu Tá abaixo de mim Cuidado, Jardison Lima Compartilhou a live Cuidado, Jardison Lima Toma cuidado aqui, galera Tiro único Não sei se eu troquei Vou ter que ir na pistola Porque eu tô na dúvida Beleza Dois Tem que pegar os dois Compartilhou a live Beleza Eu acho que eu vi Passa aqui em cima Não sei Não é disso? Tem cara lá em cima Caramba Olha quantos caras De me procurar, velho Um, dois Três, quatro Cinco, seis Sete Oito Nove Fora os que tão aqui Dez, onze Doze Misericórdia E tem cara a próxima Como eu disse Eu não sabia Era pra ter usado a pistola Me viram Ok Aqueles outros Tão vindo atrás de mim Tendo aqui Deitadinho Bonito Obrigado, Beira Juex Obrigado por compartilhar Beira Juex Isso aí, galera Compartilha firme Que eu tô ouvindo vocês, tá? Tá doido Ai, tá vindo Meu Deus Chegou todo mundo Você vai levar os caras lá de cima, galera E aí, o que vocês acham? Bora Esse cara aqui um pouquinho Tão procurando pra cá Já vi um Nossa, sumiu agora Meu Deus Meu Deus, me viram Agora já era Agora já era Agora é ficar ligado E aí, o que vocês acham? Compartilhou a live Aparecer pra eles Tô usando a Kia Escrita com um K1 K1A E tô usando a A LL Alguma coisa É uma sniper Ela é a Ela é a A É o nome da A W Essa arma aqui, ó É a pegada da WM Você vê uma arma parecida com a WM É ela Não me engano Essa daqui eu peguei na loja, mano Eu não jogo por tire Eu jogo por Realismo Entendeu? Você consegue juntar uma grana E comprar Feito É muito caro A gente tem que jogar Muito na cautela Senão morre fácil Eita Mas um cara Vindo aqui, ó Obrigado, Wanderclays Errei Errei Acertei Tá vindo próximo Tão procurando agora Manter Dá pra precisar É um lago congelado Tá vendo, galera? Tô com medo de ter sniper ainda Não lembro Tem mais No meu Mesmo botão do pulo Galera, muito obrigado Pelas estrelinhas Já era que tá dropando estrelinha Eu tô tentando deixar o som do face Pra mostrar a estrelinha Sendo que ele tá bugado, mano Então ele some Às vezes aparece Então obrigado a todos que estão dropando Obrigado, Lucas Obrigado, Dani Obrigado, Bruno Galera, clica no ícone da estrela E verifica se tem 75 graus Pra dropar, beleza? Isso ajuda muito Se você tá interagindo com a live E ver se é o momento Toma Peguei mais um O restante dá tudo aqui dentro Vamos ligar A visão noturna Ontem na maciota Eles não me viram ainda, mano Eles tão levando tiro Não sabem da onde Tem muito cara aqui ainda Acho que tá por cima Entendi Perdido, irmão Liguei o gerador deles Não sei se tem alguém vindo por aqui Mantém Ó, tudo escuro E aí, querida Ele tá sendo resgatado agora Vambora Peguei aquela picape Só entra Os caras chegaram Mais um Pronto Vambora GG, bravos Você tá doido? Tem cara aqui? Nossa senhora Acho que os caras É aqui mesmo Resgate coluna Tá aqui Segura a coluna Fica aqui Fica aqui que tem treta E um Vamos jogar o máximo Silencioso possível Bravos Ah Perdi um Vai me ver Essa moça Tá fazendo aqui Comigo Peguei o cara Estão se escondendo Com medo de levar Cuidado Moça Pronto Fica quieta Aí Maluco Consegui entrar no carro Aí, velho Boa Só vem Aí, aí Combo Putz Vem 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 Ó, vem Bora Cristiano Obrigado Felipe Vem pela cerda Pelas estrelas Meu bravo Aí, joguei a mulher lá embaixo Isso Ai Meu Deus Ferrou Me bangou Me bangou Me bangou Senhora Cuidado Senhora Senhora Sai daqui Senhora Cara vindo ainda Preciso pegar o que tem no comboio Rápido Será que ele não pegou? Nossa Destraguei o negócio Tava um comboio Vem Bora Fizé picape Nossa Picape Meu Deus Peguei esse carro aqui mesmo Vem Hein Moça Isso Precisa ver se ele sobe Você tá doido É aqui Não estou fazendo nada de errado Vem querida Você está livre Me tranquila Linda e bela É isso galera GG Agora a gente tem que localizar um caminhão dentro dessa fábrica Tá É Hackear uma rede de empresa militar que tá aqui E também Assumir o controle de uma antena que tá aqui Então o bagulho vai ficar doido Assumir o controle é fácil Difícil é Hackear Fui Vamos ir até onde der Ah meu Deus Caramba Dei de cara com o maluco Será que é aqui Não Mas aí ele tem um helicóptero A gente pode tentar pegar esse helicóptero deles Fato Fato que a gente vai pegar Testemunhou o abate Peguei Peguei outra E vocês E mais um E aquele Nossa os caras estão levando muito fácil Você tá doido Helicóptero acho que ele tira em todo mundo Aquele cara não vai dar né GG Cara de treinamento Beleza Porque sei que era mina Vambora Será que eu tô passando de água Vé Água Você tá doido Brabos O bagulho tá insano De onde vocês são galera Cidade e estado Manda aí What's your country Comment O jogo se chama Ghost Recon Breakpoint Brabo Exclamação BR Pra saber o nome certinho Bora 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 Pegamos o helicóptero Missão clean Missão clean Missão clean Dá pra usar por aqui Fazer essa missão rápida Eita fui parar lá em cima Tá me pesquisando Tão me procurando já Tão me procurando já 200 metros Na melhor no sinal Vamos ver Marabá Rafa da Bahia também Bora Bruno Belo Horizonte Manaus Alessandro Betim Minas Gerais Bora André Bora Diogo Salve Meus brabos Não sei se vocês sabem A gente tá com uma instabilidade Na plataforma E a nossa live Ela não vai ser longa Tá Ontem a gente acabou Não fazendo por conta disso E hoje eu não sei o que vai acontecer E hoje eu não sei o que vai acontecer Então vamos curtir cada segundo Vai tentar fazer a boa Ralf Bora Paulista Pernambuco PG Mantém Passou direto o avião Não, não, não Pelo amor de Deus Não, não, não Colinas Maranhão Bora Pet de Santa Catarina Mantém Aquilo passando Antena tá aqui Vocês não me viram Tá meio nebulinoso ali Uma ventania louca Pera aí Que é civil Civil, civil Não tem mais Só civil mesmo Só hockear Cara, tomara Eu acho que a gente vai ter que segurar isso aqui São amigos eles É o que precisa Leve o que precisa Deixa o que não precisa Ó, Damião de João Pessoa Paulo Henrique de Teresina Obrigado Rafael Defenda o objetivo Dois minutos pra defender o objetivo Misericórdia Bom Tem que defender o objetivo Timão Nossa, tem carro vindo aqui Vou tentar acertar eles Passou Peguei Carro vindo lá Um cara aí ainda Mais um carro vindo aqui Nossa, não tem cara dentro Peguei um Ai, que delícia Dois carros vindo agora Meu Deus Nossa, acabou Ele tá doido Ele tá doido Peguei Nossa Uau Mais um vindo, né Nossa, peguei ninguém Peguei dois Nossa Vai pra árvore Tem que me dando tiro aqui Nossa Eu vou morrer Não, não, não Agora não Pelo amor de Deus Meu Deus Não pode destruir essa antena Senão eu morro Volta, volta Minha bala Peguei Atenção E riu O cara Toma Caramba Viu muito GG Nossa Tem uma porrada De carro Olha isso Meus amigos GG No chat Bravos Tá encher de água Aqui Ai, pai Cê tá doido Caramba Tá Um quilômetro Setecentos E um quilômetro E cem Vamos pegar o nosso Helicóptero Helicóptero Vindo Vou tentar Pegar o piloto Agora Tá no alto Muito alto GG Tivemos vantagem Tivemos muita vantagem Em cima deles Ele Vivo Você Encontras Em La Sitio Dela Dela Vivo Hermano Pesquisa Vou subir Com Breakpoint Encontra 2 E 2 Fui Alá Tamo junto Bora Goiás Bora Colonizar Colonizar É isso Mesmo Colonizar Hello My Bro How are you É aqui Timão Missão brava Missão brava A gente tem que encontrar O caminhão que tá por aqui Inclina pra baixo Vambora Eita Tem drone Bora Silva Motorola Nossa Posição Privilegiada Hein Timão Oxe o drone Oxe o drone Oxe o drone Não sei onde tá Achei Vamos procurar Eles vão procurar Temos que ser rápidos Vejo ninguém ainda Só batendo na nossa lente E aí Sniper Peguei Peguei Nossa O drone Não falei Obrigado Sakura GG Helicóptero vindo Nossa Me viu Rapidinho O Oi 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 Errado Timão Errado Timão Eu vou matar você pra dar o troco Eu vou matar você pra dar o troco Entrando ali na minha direção Tem outro pra cá Usou spray Não vai entender Já peguei Sniper aqui Tem 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 Obrigado Wilson Obrigado a todos que me mandaram a estrelinha Não está saindo o som da estrelinha Está bugado Na próxima live vai ter o som do Plim Plim de novo Até isso voltar ao normal É só clicar no ícone da estrela Clicar em comprar e vai verificar 75 grátis Estão tudo aqui Ai meu Deus Parece que eu me machuco O desafio maior está no drone Está do outro lado Vamos usar mais um Mais um spray Vamos arregaçar ele agora Não é só vai ver nada Aê Uuuh Eita o sangue do cara aqui O que ela está fazendo lá em cima Tem um cara aqui Toma Olha o outro perdido Nem é com ele A treta nem é com ele Ele está sem rádio Deve estar ruim �� Entendeu? Eu vou ver E o que eu escrevi E a Globo compartilhou o alí Posso sentir KG, destruiu o transporte de drones Uau! Missão cumprida, meus bravos! Falta uma aqui, hein? 500 metros. Passar por esse compound e fazer a boa. Acho que o COS deixou a gente afiado aqui. É melhor! Só lugar massa, né, galera? Esse jogo só tem um lugar massa. Eu acho que se esse jogo aqui fosse aberto pra comunidade, pra criar mods, esse jogo seria absurdo. Mapas e tal, esse jogo seria absurdo de lindo também. Já é! Se fosse aberto pra comunidade, nossa! O que dá pra fazer nesse jogo, tu não tá no GB. Vocês concordam comigo? Vamos sair um pouco da nossa zona de conforto, que é a neve. Mas falta essa missão. Obrigado, Ender, pelas estrelas bravas. Tamo junto. Obrigado, Cassandra. Obrigado, Neemias. Obrigado, Gustavo Canuto. Gravos dropando, hein? E galera que dropou estrelinha, pode ficar tranquilo que depois eu vou curtir o comentário das estrelinhas de vocês, tá? Vou ver cada um que dropou. Vou mandar aquele alô também. Ele é massa, né, Camila? Cê tá doido. Qual jogo, além do Ghost Recon, é preferido de vocês aqui na página? Comenta. Você que é da antiga, né? Eu tô vendo aqui mais de 500 seguidores. Quem não segue ainda, não esquece de seguir também. Mais de 500 seguidores, fora os não seguidores. Opa, segura. Neste momento, né, que tinha bem mais. Beleza, adianta. É assim, meu irmão, galera. Criar conteúdo também, né? Calma, peguei os três. Não tem. Cê viram que eu acertei a mochila dele que explodiu e extraiu os caras? É desse jeito. Estamos fora da nossa zona de conforto, mas eu não vou trocar roupa, não. Vou deixar a mesma. Não tem. Essa eu não tinha visto, não. Cê viram a jogada que ele fez no braço do cara, velho? Cê viram? Cê viram? Tipo aquele videozinho do... Vai ter alguma coisa pra gente? Vai ter alguma coisa pra gente? Não tem que ir, a missão tá pra cá, hein. A gente tem que achar uma antena. A gente tem que achar uma antena. Eu fiquei bobo, velho. Eu comentei e tentaram trazer antes só pra lacrar. E deu errado. Mas eu fiquei bem... Não incomoda, mas é chato, velho. Caramba. A galera fica assistindo de ponta a ponta a live só pra ver se consegue extrair alguma coisa, velho. Mas dá pra sentir que não é no bom sentido, entendeu? Então eu fico na boa agora. From Germany. Hey, Pancho. How are you, my bro? Be welcome. Do Batman? Então, Camila. Eu tô pensando em continuar a trazer ele. Mas eu tenho uma novidade do Batman também pra trazer. Só que eu preciso de tempo pra testar o game, velho. Preciso de tempo. Cês podem achar... Ah, Zero faz uma live por dia, mas não tem tempo que sobra. A vida de um criador de conteúdo é bagulho doido, velho. Eu tirei... Eu tenho tirado uns tempinhos pra cá pra organizar nossa vida, porque... Há muito tempo que eu não sei o que é fazer isso. Há muito tempo. Hoje a gente foi nutricionista. Eu vou pedir perdão pra vocês também que... Esse... Hoje eu não fiz um story, velho. Hoje eu não fiz um story no Instagram, mas... Amanhã eu vou fazer bastante pra vocês, tá? Vai só postar bastante lá pra vocês... Pra fazer valer, né? A galera que me segue lá também. Fazer valer. E vão clipando. Não esqueçam de clipar. Eu já baixei uns 4 vídeos que eu vou fazer uns clipes maneiros pra vocês no Reels. Gotham Knight? Sim, vou trazer, mas... Não é o Gotham Knight. Uma novidadezinha maneira. GG. Vamos ver se tem mais missão pra cá. Ó, não tem. Vamos tentar achar um helicóptero por aqui. Pra fazer a boa nessa base de lá. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer melhor. Vou puxar pra cá logo. Não adianta pra nossa gameplay. E vou puxar a roupinha camuflada. E descansar pra amanhã. Pela manhã a gente vai invadir aquela base lá. Beleza? Descansar pra amanhã que já tá bem escuro. Ficou curioso, Jair? Fica tranquilo, você vai gostar. Tem que organizar algumas coisas primeiro, tá? Eu só preciso de um pouquinho de tempo. Porque assim, como aquela parada que eu falo pra vocês. Como a gente faz pouco tempo... Eu tenho que fazer perfeito. Não posso trazer nada... Bocão, né? Tem que fazer direito. Se eu não jogo bem o jogo, eu tenho que me... Me empenhar naquele jogo pra trazer bem pra vocês. Então, todo jogo que eu jogo, pelo menos eu tento ver o... Como é que é o funcionamento dele e tudo mais pra trazer bonito. Ah... Não ligam. Não, mas... O mundo liga, né, velho? Eita, que já tão aqui, ó. É neve também aqui. Segura. Sobe na moral. Dois caras aqui. Mesmo eu estando de branco na grama... Tá aí na onde? Você. Erre o cara, erre o cara. Erre o cara. É, o cara não sabe de mim ainda. Ele só desviou da bala. Peguei. Peguei outra. Nós vamos ver. Falta. Vai lançar o drone. Música de roto do de jane. Especial. Espere. Timpando. Amém. Tamp companheiro. Tampai. 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 vamos lá GG aqui ó GG bravos, bora policial sabotado e destruído também né destruído tem uma informação pra gente pegar aqui vamos pegar, tabletzinho localiza o caminhão ok caraca, como é que eu vou pegar ah tá, tem uma escada ali pode pegar o nosso helicóptero de volta 3 rios estamos juntos 3 rios ae mas tá começando a sair da neve botar uma roupinha mais adequada eu não sei se aquela roupinha vai ficar boa vou colocar aqui pera aí aqui ó essa aqui ó e a L11 5A3 essa daqui também Vlade mais como está mano? Eu não falo espanhol, mas entendo um pouco do que você fala aqui. Bem-vindo, irmão. Obrigado por sua presença, irmão. Mantendo aqui a base sinistra, lugar sinistro. Vamos embora. Eita porra, me prendeu. Ah, mentira. Cai no limbo, cai no limbo. Cai no limbo, cai no limbo. Certeza que eu caí no limbo. Meu Deus. Deitou? Só que não. Será que eu acerto o tiro daqui, galera? E aí? Quantas marcações será que eu pego aquele lá, hein? Comenta aí. Quantas marcações? Não sei se eu fico com essa roupa, se eu vou botar outra, vou botar outra. Da capinha. Não, essa não. É outra. Quantas marcações, irmão? Ih, tem um avião vindo. Volta, 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 volta. Duas marcações? Avião vindo, hein? Só se esconde. Cadê os sniperos? Quantas marcações vocês acham que a gente vai pegar o cara lá, hein? Dá pra pegar esse avião aqui, não tem necessidade não. Ele vai me ver. Vamo ver. Duas, três, quatro. Duas. Duas seria aqui. Três aqui. Quatro aqui. Achei quatro não é. Vou tentar com meia. Uiii. Não, peguei o cara lá. Ai. Vazou. Peguei o cara lá, velho. Foi duas e... Foi quanto? Uma e meia ou duas? Uma e meia, hein? Ah, o cara correu. Já sabe dos outros. E tem drone misericórdia. Outro correndo. Essa missão é difícil. Essa missão aqui é difícil, tá? Pra carambas. Não vejo mais ninguém fora. Os caras são espertos. Vamos usar aquela plataforma e deixar o avião, o helicóptero aqui em cima. Provavelmente a gente vai pegar um helicóptero também. Nossa, esse salto foi lindo, hein? Nossa, esse salto foi lindo, hein? Tem um cara ali, ó. Eu tenho que ver a mira que eu uso, Jonathan. Tem que ver a mira ali que eu uso, velho. Tem. A merda me viu. Precisamos de olhos nos locais inimigos. Eles precisam de todo mundo de olhos. Ai, caralho! Tem. Tem. O que é isso? O grono está ali embaixo Meu Deus, esse cara está dentro da moita Bebe água, bebe Não tenho água Não sei se peguei o cara dali Ah Não 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 A embarceira Não 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 Nossa muito cara Atira! Açou tudo, mano! Açou tudo, mano! Açou tudo, mano! Ui, ui, ui! Acho que eu morro agora Pula a merda! Cadê você, velho? Tchau! 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 E o outro Não sei se ele tem um cara Tem cara aqui atrás O cara aqui no helicóptero Cara em tudo que é lugares Aí o bagaceiro vai ser doido Tem cara me procurando na direita Tem tempo essa minha Caraca 4 cara vindo Hum Chamei a atenção do maluco Mas eu até não abatei aqueles caras Continuarei procurando O cara tá aqui em cima de mim já Errou O que é isso? Ai tu pediu mano Por que tu vira as costas? Nada Que louco Ai meu Deus Não peguei 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 Eu dei Quando estão aqui? Deu cuidado Aqui Tem, tem como criar, mas a gente sempre pega dos caras, as caixinhas deles. Hum, tá, só direto, só direto esse cara. Vamos ver, vamos ver, já tô atirando demais. Já sabem de mim na verdade, exatamente onde eu tô, eles tão me procurando. A gente não tá dando a cara porque eu tô de sniper. Aí. Deixa eu voltar forte. Vamos ver os caras que estavam de frente aqui, vai ser fácil da gente entrar. Aqui não. Tive que sacrificar o menino. Ai, 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 ai. Aqui, arma sem querer. Aqui, arma sem querer. Aqui, arma sem querer. Aqui, arma sem querer. Ai, 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 ai. Ficou surpresa. Merda, merda, merda. Aqui, arma sem querer. Aqui, arma sem querer. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. abatam todos dozeiro, ainda bem que foi dozeiro não consigo pular 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 ai 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 gg não consigo pular oi um pouco curta para a gente ver como vai ser tomara que a gente não perca o nosso conteúdo valeu Jefferson salve Bora Paulo, bora Silvana Quem gostou dessa live de hoje, digita GG no chat Aí Carol Nunes Como é que você tá, Braba? Obrigado a todos pela presença, pelo carinho Obrigado pelos likes, compartilhamentos Pelas estrelinhas Tá bom? Pelos compartilhamentos Obrigado Lucas Tanquian, Luna Gomes, Lequinho Matheus, Arregaçou também compartilhando Top demais Lembrando que Pretendo trazer umas novidades bem fora da curva Pra vocês, bem fora da curva mesmo E além disso, tentar encontrar tempo Pra continuar nossas aventuras Nossos jogos de guerra Quero continuar trazendo as campanhas do Modern Affair 2 Já zeramos, mas vou Relembrar Algumas missões que a gente fez Provavelmente vou abrir umas lives Relembrando algumas missões Espero que vocês curtam também, Brabos Beleza? Beleza? Ô Luiz Obrigado pelas estrelas também, Brabo, tamo junto Kaizana, tamo junto Ô Nilza, não sei se você sabe Mas a live anterior dela tá bugada E foi uma live muito especial Então Ela não vai Pra ela continuar a fazer outra live Ela tem que excluir aquela Então ela não vai excluir Ela vai esperar normalizar Tá bom? Se realmente não tiver jeito Aí amanhã Não sei o que ela vai fazer Se ela vai excluir mesmo Entendeu? Mas por enquanto ela tá de boa Tá esperando o bug Normalizar Pra continuar com o vídeo dela Beleza? Timão, quem não segue no Instagram Não esquece Zero TNT Oficial Tá aqui do lado Beleza? Zero TNT Oficial Segue lá Tem o canal também Tem o vídeo que eu postei Só que eu dei um timezinho de postar lá Mas já se inscreve também se quiser Bora, Antônio Boa noite, Brabo Isso aí, já acabou Flaquito, saludos Irmão desde Honduras Bem-venido Marcos Ramos Salve Timão É Amanhã eu vou postar Vou postar bastante stories Pra vocês lá Vou tentar levar Eu vou Lembrar de usar o celular na academia Ai, que vergonha Ai, que vergonha Bora, Gustavo Silva O Adebayze Caramba, caramba GG Tão lembrando que Temos o Batman, né Pra continuar Temos jogos de guerra Pra trazer Puxa o Icon A gente vai sempre intercalando Sério, Júnior É Clica no vídeo Verifica o sininho Está ativado Exclamação notify No chat Sempre A dica que eu dou Sempre que vocês chegarem na live Mandem exclamação notify Mesmo que você tenha recebido a notificação Tá? Que você lembra pro Face Que você quer receber a próxima notificação também Tá bom? Javier Nice, my bro Thank you Boa noite, Javier Boa noite Venezuela Robert Bem-vindo, irmão Live de tarde Então, pretendo trazer live de tarde Sim, Camila Eu vou aproveitar esse timezinho aqui Pra tentar organizar um conteúdo Antes de meia-noite Até uma hora Eu vou tentar ficar aqui Organizando conteúdo Que tem coisa nova pra trazer Então eu quero deixar afiada Tá? Boa noite, Natália Regi, Leonardo Não, não Não zerei, Neuza Não zerei, Neuza Não zerei Mas pretendo Mas pretendo É aquela parada, Neuza Sabe o que acontece? Gente Eu sinto como se eu tivesse zerado Como se eu tivesse zerado Assisti tantas vezes ele sendo zerado Principalmente pela raposinha Eu tento trazer o melhor Eu tento extrair o melhor do jogo pra vocês Então Eu não sinto assim que eu devo Entendeu? Porque a gente conseguiu jogar o melhor do jogo Mas se vocês quiserem Sim, eu trago O final dele pra vocês Eu tava tentando só organizar um mod Que eu tava tentando colocar Aí me deu uma desanimada Porque o mod não tá funcionando Eu tô tentando colocar o mod de volta De aparência, né? Pra deixar bem legal Aí eu queria trazer assim Eu não consegui ainda Mas pretendo trazer, tá? GG, meus juravos Hello, boy What are you, my bro? Yetna Boing, Ngoc, Vin That is Para Leonardo Eu que agradeço pela presença, mano Tamo junto Jefferson, boa noite, bravo O nome desse jogo Ghost Recon Breakpoint, tá? Exclamação BR no chat Pra saber o nome do jogo certinho Beleza, Timão? Sempre que vocês quiserem Manda exclamação BR aqui pra galera também Beleza? Abraço, Felipão Tamo junto, bravo Timão, então é isso Obrigadão de verdade Pela 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 presença E eu vou lá organizar A nossa novidade Beleza? Tamo junto Um beijo no core E até mais E tá doido Fui Tchau Tchau